Bom pessoal, estou no bairro Quilombo, com a Thelma, tem esse trem verde aqui, Melão de São Caetano, o que tem aqui? Aí tem laranja, tem limão, e a água que vai, e as folhinhas que lhe puxam em São Caetano. Tá, e isso? Bate tudo, é bom, é ótimo, na garganta, vai melhorar rapidinho, mas proteja. Tem muito ou pouco? Tem bastante aí, tem mais para tomar depois. Nossa, vamos fazer um teste desse trem aqui. O cheiro, o cheiro é forte. Não! Até enchei a boca da água, né? É muito ruim. Não correu com o que a rapaz, vai ver o que eu vou. Muito obrigado!